Olá, meus amores! Como vocês viram no YouTube, eu vou mostrar minhas bichas super lindas, que estão tudo aqui. E eu vi meu dia no meu aniversário do ano passado, eu fui ano retrasado, eu não lembro do ano retrasado, eu acho. É super fofinho. E eu vou mostrar para vocês minhas bichas. O primeiro é um bico que acho que é uma cereja, não sei o que é, mas eu acho que é uma cereja. E aqui em cima tem um negocinho e uma boleta e depois a gente vê isso aqui. É que eu tenho que olhar se vocês estão conseguindo ver, entendeu? Aí eu olho ali pelo espelho, eu deixo o celular meio viradinho, eu olho para ver se dá para mim ver as coisas, eu olho para o espelho, para ver se vocês estão vendo, entendeu? E eu olho para ver se vocês estão vendo, eu olho para o espelho, eu olho para o espelho, eu olho para o espelho. Eu olho para o espelho, eu olho para o espelho, eu olho para o espelho. O outro é esse que acho que é uma pena. O outro é esse que eu olho para o espelho. E vejo para o espelho! Então eu olho para o espelho. E se você olhar para o espelho e você está olhando o espelho, eu olho para o espelho, eu olho para o espelho e o espelho. Quais são corações doirados? Gente, não lembro que com isso Dá pra fazer Uma tatuagem Aí passa Livre aqui Tira Fica uma tatuagem E o outro vai dar remontantes Bem fofinho Bem criança mesmo Tem esse Tem esse daqui que é de coração também Só que prata e diminua Vira? E essa pulseira é super linda É pulseira, tá bom? É, depois eu coloco o outro dia Tem esse brinco, gente Branco, normal Bem bonitinho Vai virar meu pierce Vai virar meu pierce, gente Vira meu pierce Lembra daquele brinco que eu mostrei de coração? Tem colar também dele E aí E aí E aí E aí E aí E aí Sabe aquele brinco também? Tem esse colar aqui Tem também esse colar Que tem do Nisse Aqui eu não consigo tirar Para ficar assim Ah, mas a gente consegue tirar assim Ah, mas... que é uma bolinha tem essa chefe Isso é um colar, tá bom, gente? Então tá bom, gente, essa coceirinha Ela era de quando eu era bem pequenininha Isso não serve Acho que serve, sim E esse aqui, claro, que vocês já conhecem Deixa eu ver que vocês já conhecem esse aqui, gente Ai, embolou Mentira, gente Não tô acreditando, meu Jesus Não tô acreditando Ah, desenrolei Desenrolei, ó Ó Vocês já até viram... Ai, vocês já viram o vestido? Eu não postei alguns dias atrás aí Ah, não, vocês não viram, não? Não postei o vídeo E tem também esse anel E tem também esse anel Viram, gente? É esse sim É isso aí, gente? Tá bom, gente? É isso aí, gente? Vamos, gente, que agora tem que fechar, né? E agora que vocês já sabem como é que a gente teria Amanhã, gente, eu vou postar um vídeo Então, eu quero que amanhã esteja a resposta aí Eu vou trocar de brinco E eu quero que vocês respondam Então, eu vou trocar de brinco Eu, amanhã, uso este Ó, o de coração Ou o da Hello Kids Então, eu vou trocar de brinco Então, gente, deixem aí nos comentários Qual vocês querem que eu use amanhã? Lembrando que amanhã vai ter um vídeo, gente Que vocês meninas, claro, porque pra menino não vai ser esse vídeo, né? Só se for pra aqueles gaysinhos, sabe que eles... Bicha Bichona Só se for, né? Porque é... É mais pra... É de menininha É de menina, às vezes, tá? Menino, tá bom? Gente, se tudo der certo Eu vou fazer um desafio É que, gente, eu fiz desafio só no gelo e acabo tirando essa bola aqui Então, pra fazer ele de novo, eu tenho que esperar o... E eu me arreguendo de defeito Não vou fazer, não, gente Se tudo quer E, gente... Eu não faço você mesmo, mas vai começar amanhã, tá bom? Beijão, tchau, tchau Tchau